Fala, gurizada! Fala, gurizada! Vambora! Vamos tratar das coisas do Internacional. Deixa eu dizer pra você o seguinte. Eu fiz um vídeo ontem, final da noite, né? Tá aí, pode assistir, projetando quem o Inter pode pegar na Sul-Americana e tal. E agora, uma da tarde, vai ter o sorteio e assim que terminar o sorteio, vou fazer outro vídeo aqui. Então, nesse vídeo, eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre outras notícias do Inter que são muito importantes neste momento. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores em relação a novo centroavante do Inter. O Inter vai contratar centroavante. E eu quero falar sobre isso com vocês e mais algumas coisinhas importantes. Vem comigo. Antes, baixa o app da OneFootball. OneFootball, ontem, por exemplo, tudo se encaminhando em Libertadores e Sul-Americano. Estou lá, fazendo a live, aberto na OneFootball, sabendo como está minuto a minuto de cada jogo. É o que atualiza mais rápido, mais completo. Esse app é de graça. Como é que você não tem a OneFootball no seu smartphone ainda, se é de graça e é o melhor aplicativo de futebol do mundo? Você vai indicar que você é colorado, palmeirense, corintiano, são paulino, sei lá o time que você torce. E você vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do seu time. Baixa agora o app da OneFootball. Mas tem que baixar por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo. Dá para contar para o nosso canal aqui. Baixa por esse link da descrição aqui de graça para ti, tá bom? Gurizada, tem muitas informações importantes acontecendo nos bastidores em relação a centroavante no Internacional. Wagner Martins, inclusive, ontem trouxe algumas informações importantes. O que vocês têm que saber? O Internacional vai dar uma cartada forte em relação a centroavante. É importante lembrar que a janela só abre no dia 18 de julho. Nós estamos falando da metade de julho. Nós estamos falando de daqui a um mês e meio, tá? Lá vai estar entre oitavas e quartas da Sul-Americana. E vai dar para inscrever. Ou seja, o Inter espera passar pelas oitavas. Não sabe nem qual é o adversário ainda. Mas espera passar pelas oitavas e dar uma cartada forte. Uma cartada forte para ter um grande centroavante para a reta final para ganhar a Sul-Americana. Os nomes citados, e é importante que vocês saibam. Os dois principais nomes tentados para centroavante do Inter nesse ano foram o Brenner, que ainda tem muita chance de vir. Até empréstimo agora a possibilidade que ele quebrou os pratos com os caras lá. E o Tati Castegianos. Que é fantástico o Tati Castegianos, tá? De todos os centroavantes citados por nós aqui, o Tati Castegianos é o melhor de todos. Mas também por isso ele está lá nos Estados Unidos, é argentino. Ele é caro, né? Mas existe uma vertente dentro do Berahil, e o Wagner Martins trouxe essa informação, de que talvez o Internacional desse uma cartada numa figura mais experiente. O Brenner tem 22 anos e o Castegianos tem 23. São jogadores que teriam, especialmente o Castegianos, que passar por um processo de adaptação aqui. Se nós estamos falando em cartada final para chegar e sair jogando, esses caras teriam algum risco de um processo de adaptação, embora sejam grandes jogadores. Então assim, volta um burburinho importante nos bastidores do Inter, em cima do nome do Leandro Damião. Leandro Damião. Está muito bem no Japão, renovou o contrato e ganha uma Babilônia de dinheiro lá. É muito difícil. Mas como tem ligação com o Inter, esse nome volta à pauta. Porque o Damião não precisa de adaptação nenhuma. O Damião conhece cada esquina do Berahil. O Damião chegou em 2017 na Série B, que ele nunca tinha jogado na vida, e no primeiro jogo saiu fazendo gol, não parou mais de fazer gol e levou o Inter de volta para a Série A. Então, não descartem por completo o nome do Damião e uma articulação nesse sentido. Mas eu repito para vocês, o Inter sabe que não conseguiu suprir a ausência do Yuri Alberto. O Inter pensou que o nome era Wesley Moraes e o Wesley Moraes não aconteceu. E o Internacional vai trabalhar forte na janela por este grande nome. Este grande nome. Um outro assunto. Eu falei ontem para vocês sobre a dúvida Alan Patrick ou Tyson. Tyson, Alan Patrick. Eu tenho duas coisas para dizer para vocês. Primeiro, chegou a hora de ver o que vai fazer o Mano Menezes. Porque os dois, pela primeira vez, vão estar à disposição na próxima segunda-feira. Ele vai ter que escolher um ou outro. Não dá para colocar os dois neste momento, porque o Depena assumiu titularidade ali no meio campo. A não ser que o Tyson apareça de atacante, que não deve aparecer. Então, um ou outro para começar a partida. Mas também é importante dizer para vocês o seguinte. Nenhum dos dois tem condições de jogar 90 minutos neste momento. Então, os dois vão jogar na próxima semana. Provavelmente, cada um joga um tempo. Mas a gente tem a curiosidade de saber quem o Mano Menezes vai escolher para começar o jogo. Em tese, este vai ser o principal do momento. O Tyson é capitão do time. Será que vai ter vantagem por causa disso? Vamos saber. Gurizada, até uma e pouco da tarde com o vídeo completo de todo o caminho do Inter na Sul-Americana. Até mais. Tchau.